Olá, Muguzinhos, aqui é You e sejam bem-vindos a mais um teste de benchmark de Final Fantasy XIV Dessa vez é o benchmark do Shadowbringers que vai vir dia 2 de julho Se você já comprou a versão pré-order, você tem alguns dias antecipados, o qual eu não lembro de cabeça E eu não sei se vai estar aparecendo em algum lugar da tela porque normalmente eu sou preguiçosa na hora que eu estou editando meus vídeos A questão é que eu jogo Final Fantasy XIV desde 2013 no beta teste do Home Keyborn Então eu acompanhei todas essas expansões que saíram desde a primeira, eu acompanhei todos os patches que vieram no jogo E das outras vezes que tiveram benchmarks, eu também gravei eles aqui pro canal Só que eu não sei se eles ainda estão no canal, porque quando eu gravei a gente estava em outro canal Aí em 2017 a gente veio pra este canal, então eu não sei se vão estar Mas o do Heaven Sword, que foi o primeiro benchmark que saiu, a primeira expansão que veio Veio com a classe, a raça Ura, e eu fiz a minha personagem, que é You, numa versão Ura E eu pretendo fazer isso com este benchmark, eu vou fazer uma versão Vieira da You, e eu também vou fazer uma versão console do Mino, que é o meu aura macho da série de Nube of Light Se você não conhece, aqui, uh acertei dessa vez, aqui vai estar as playlists dos gameplays de Final Fantasy XIV Normalmente tem bastante dos eventos que rolam dentro do jogo e eu gravo com a You E também tem aqui a playlist de Nube of Light, que é onde eu comecei um char do zero pra ir tirando as dúvidas dos novatos Vamos para a tela, agora, de teste do benchmark Eu importei as minhas configurações conforme eu jogo, quando eu jogo Final Fantasy XIV, essas configurações Pra eu ter uma noção boa de como vai ser, não adianta eu pegar um benchmark rodando minha PC mil graus Que ele vai falar, nossa, foi horrível o seu desempenho, deixa os gráficos do jeito que eu já jogo E eu usei um plate da You, que é a minha char, eu deixei ela de micoter mesmo, eu não transformei ela em Vieira Depois eu só faço como ela vai ficar E eu tinha feito vários comentários sobre o vídeo, só que eu fiz várias cacas, eu tô tendo a coisa aqui Mas eu só vi no início Quando esses bichos, tirando esse anjo meio bizarro, eles são muito estranhos E, depois de ver essas cenas, e vendo a You tão badass, eu estou cogitando a possibilidade, assim, talvez, levemente de upar um Dark Knight Assim, talvez, porque eu não tenho saco pra upar tanque, e eu sou péssima de healer No geral, eu só jogo de Warrior Não que Warrior seja minha main, na verdade, minha main é a ninja Mas, as unicas classes que eu jogo é tipo, eu sou main ninja e Warrior Quando a fila tá demorando E no Mino, eu sou White Mage Mas, claramente, vamos upar um Dancer no Mino Por motivos de, ai meu Deus, ele vai ficar lindo Não tem perguntas, tem que saber se fosse a energia de um Dancer, eu espero que não tenha... 1.2.3.3.1.7.3.3.3.0 2.4.3.2.3.3.2.3.3.3.3.4.3.3.7.2.3.6.3.4.3.0 fiscal em crise,8.3.3.1.3.3.2.3.3.7.0 Dois, cota, 3.3.4.3.3.3.2.3.4.1.3.3.4.4.3.3.4.3.3.4.3.5.3.1.4.4.1.3.4.3.4.3.4.3.4.3.4.3.4.4.0 Eu tô puta Eu tô muito puta Uma fatezinha Eu acho Parece uma fate Não parece? Não parece A fate tem um banco Coisa do... Não sei se que é esse nome Lá seria a fã da Power Heart Aí você chega No meio da treta Atrasado com a fate Mas teus amigos já estão lá Garantindo que você vai ganhar Aquele tantinho de esp Eu vou pegar A fã da fã Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Ai gente Que bonito Que bonito Uh A musiqueta é bonitinha Cara, isso me faz lembrar Que eu não terminei Eu não acho que tantas pompas ali Sejam uma coisa boa Mano Olha aquele Minionzinho Meu Deus Meu Deus Ele é um porquinho Que voa com as orelhas Eu quero É um camelo É um camelo É um camelo com asa Nada vai tirar da minha cabeça Que aquilo é um camelo É um camelo Nada vai tirar da minha cabeça Aquilo era um saco gigante Me impressionou Aquilo era um saco gigante A esquerda da Titania Não lembra o nome dela A esquerda da Titania Não lembra o nome dela Não lembra Ele tanca o bicho Pra dentro da party Como assim? Ok, não era um saco Que eu acho Mas não tenho certeza O LB Do Dancer é muito bonito Meu Deus Já falando antes de rolar Porque eu já assisti um vídeo Mano Eu tava streamando Eu tava streamando a live ladder A gente tava comentando E traduzindo algumas coisas Mano Eu fiquei um tempão enrolando E aquela galera falando Eu tô muito feliz Eu tô realmente muito feliz Eu tô realmente muito feliz Calma Agora a gente vai fazer o que? A gente vai abrir o creation character Pra eu poder Criar a Yu Vieira Nossa, tá travando a roda Uh, abri Ah, tem musiquinha assim Não precisa Vamos criar agora Yu Vieira Nossa Essa franjinha tá muito emo Já não bastava Tá de Dark Knight Ele estava com essa franjinha Ok, Vieira Tem essa e tem essa Vamos ver qual a diferença Hum Não dá pra ver direito a cara Eu dou zoom Dá zoom na barriga dela Como assim produção? Agora Os elmos e os cabelos Quero aumentar essas orelhas aí produção Ah, esse tipo de orelhinha Caraca A ponta da orelhinha também muda Tem esse tipo assim Ai que feio Meu Deus Não gostei daquela primeira não Como já deu pra perceber Pela minha relação Essa daqui Gostei dessa daqui por causa que ela Toda a coisadinha Espanta Ai Ai Quando ela fica muito curta Fica estranha Ae Isso como ficou Yu Vieira Ficou bonitinha Curti o cabelo Queria Queria esse cabelo Pra poder botar Na minha amicote Ai Disponibiliza esse cabelo Pra minha amicote Por favor Ah Você derruba Ace e o E o Vieira Deixa eu salvar aqui Save Sensacional Uh, ótima oportunidade pra ver Os sapatos delas ficam normais Tipo, nada mudou Que era tipo uma pergunta Todas as Vieiras elas vão ficar usando salto? Sempre Aparentemente Aparentemente não Por causa que eu pensei Que o pé delas Fosse Pera Cadê? Poupa da raça Eu pensei que o pé delas Tivesse tipo essas garrinhas Ou qualquer coisa assim Pera, eu não consigo Dá Zoom no pé A vida que segue Mas elas conseguem usar botas E qualquer sapato normal E etc Muito bem Muito bem Muito bom E Agora a gente vai criar outro char Vamos criar um minuo Não Não, não rolou Uma aparência Eu não sei pronunciar isso Eu desisto de pronunciar Eu vou tentar Meu Deus do céu É muito estranho Ele tem chifre Ele é um Summoner Eu gostei mais desse Mas eu vou fazer esse Eu não sei Eu tava pensando Do ir fazer esse Porque eu achei mais bonitinho Mas eu ia fazer esse Porque ele tem um chifre E eu acho que se eu fosse Pensar em contextos Pra mim Só se o chifre Assumou Classes de magia E o assassino Classes de magia Ao mínimo Mas eu vou pegar esse Porque eu achei bonito Alto para um caramba Que nem o Mino Calma Desculpa Preciso testar uns bagulho aí Calma cara Se eu socorro É Gostei dessas pinturas Mais tribais Parece Não parece tipo manchas Mesmo Mas bem Leão Tem essa Ah que coisa horrível Meu Deus Essa franginha Que coisa horrível Eu gostei desse Por causa da trança Hum Gostei desse também Bom É tipo um coer O rosto do Mino É extremamente fino E comprido Deixa eu ver aqui O mais próximo Desse que eu posso deixar Ah tá As presas dele Tem essa sem Tem essa curta Tem essa grande Vou deixar uma Estuquena aqui Agora Pelinho na orelha não Sem cicatriz Sem barba Sem barba Ai Pegadão Ah não Com trânsito Por favor Com marquinhas Com marquinhas Marquinhas escuras Eu não lembro se eu coloquei Alguma coisa na cara Eu não lembro se eu coloquei Alguma coisa na cara Você não tem a porcaria De um cabelo Para estilizar Mano Mano Só consigo pensar Que essa raça É muito estranha Por que não né Parece que vê como ficam As roupas nessa raça Bizarra Deus Ai sensacional Ai ficou Ficou bem com a roupa do Tancred Caiadinho Mano Não importa que Que classe Essa classe Essa raça seja Ela sempre vai Parece Agressive Tá ligado Até que não fica tão mal as roupas nele Diferença do ronço Ronço Meu Deus Pra Vieira Pra minha Micote Tradicional Caraca As alturas São as melhores Diferenças Bem 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 Normalmente a galera Me pergunta Que expectativa você tem E etc Ah Eu acho que eu contei Bastante das minhas Ideias Que eu tinha Pro jogo No último vídeo Que eu fiz Com o pessoal Reagindo ao Funfestival Esse vídeo vai sair em breve Então eu acho que ainda Dá tempo de vocês reverem A stream Da stream Da Live Ladder Número 51 E Se você tem gostado Deixem o seu curtir Se vocês gostaram desse vídeo Comenta aqui o que vocês acharam Do Shadowbringers O que vocês estão ansiosos Para ver E aqui em baixo Tem todas as nossas redes sociais Também Tem nosso Padrim Tem a rifa Que tá rolando De Final Fantasy Tem no Facebook Tem mais um monte de outras coisas E se você ainda não é inscrito Se inscreve Torne-se no Google Você também É isso É isso Beijinhos Tchau tchau